Olá, sejam muito bem-vindos. Se gostarem deste vídeo, partilhem e comentem. Obrigada. Rogério Samora continua internado há 4 meses e sem sinais de melhoria. Contudo, antes de sofrer o ataque cardíaco, o ator tinha muitas propostas em cima da mesa após o final das gravações da novela Amor Amor, da SIC. O ator de 62 anos tinha um projeto especial em mente, fazer um filme sobre Dolores Aveiro. Este seria o seu primeiro trabalho como realizador. A novidade foi revelada pela TV Guia. Rogério Samora pretendia contar a história da mulher que deu vida a Cristiano Ronaldo e quem o educou ao lado de mais três irmãos, Hugo, Elma e Cátia Aveiro. Segundo revelou uma fonte à revista TV Guia, ele já tinha pedido à mãe de Cristiano Ronaldo a autorização para fazer uma biografia sobre ela, não sobre o Cristiano, mas sobre ela como mulher. Com o fim das filmagens da trama da SIC, Rogério queria começar a gravar o projeto cinematográfico já no início de 2022 e contava com a colaboração de matriarca do clã Aveiro para a escolha do elenco, um pormenor exigido pela madeirense. Estava assim marcado o seu projeto número um na qualidade de realizador, embora já tivesse trabalhado diretamente com outros profissionais da área em diversas iniciativas. A mesma fonte disse ainda à referida revista que, além do filme sobre Dolores Alveiro, o ator, antes de ser internado, ia financiar uma peça de teatro com grandes nomes do panorama televisivo, como as grandes amigas e colegas Alexandre Lencastre e Rita Loureiro. Recorde-se que o Rogério Samora está internado há mais de 100 dias, depois de ter sofrido duas paragens cardiorrespiratórias a 20 de julho, durante as gravações da novela Amor, Amor. O rosto da SIC permanece desde o dia 28 de setembro numa unidade de cuidados continuados na zona de Mafra e terá contraído uma pneumonia. Essa doença poderá ter levado a um novo internamento de urgência. Se gostaram deste vídeo deixem o vosso like e subscrevam o canal. Muito obrigada por assistir.